É o Zina Produção Tu sabe qual que é, bro? Tu sabe qual que é, bro? É o da Biccaine é genio Biccaine é bipolar Biccaine é chavoso Biccaine é 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 Entendedores entenderão Pagam os meus boleto O meu feat é com a inspiração Isso aqui é um dueto Quem não vai passar em branco não Tá salvado quieto O peso de todo esse mundão Só pro meu ombro preto Pra ser no favor que faço É sempre alterar seu curso Vira e mexe com aquele abraço Dicionário e de urso Um parafuso a menos Um parafuso a mais Vagabundo tem conceito Mas sossego não tem mais Pococendo até as cortadas Frente verso, loucas e curtas O riso largo, a cara fechada Contra o verso, a duro surta De boa é que encerro Que linha de montagem Sou a barra de ferro Na porra da engrenagem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pique kainiê Pique kainiê Tipo lá Pique kainiê E e xa vos Pique kainiê Pique kainiê Pique kainiê Vim pra foder esse sistema Censura livre bro Já hoje to pra esse esquema A estrela pornô Só não nos venha com MMA Nesse status quo Que é sem dilema Chama no problema Nos faça mil favor Tenho sim umas divergências Que são foda, foda e foda Respeito todas as tendências Mas vivo a minha moda Rala Jobs, Disney, Da Vinci Michelangelo e Jesus Pensa fora da caixa 20 Propor essa que compõe De facetas variadas Mais liso que que há Incidente que merdas cagadas Não hão de voltar ao rabo Sempre com aqueles rapões Enfim sem o bingo de magoar Dividindo opiniões Pra ser divisor da Banda Biki kaini e Geni Biki kaini e Pipola Biki kaini e 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 West Biki kaini e Fre Biki kaini e Test Biki kaini e Fre Biki kaini e West Biki kaini e Fre Biki kaini e Test Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.